Música Essa cara de mal é só pose. Os astros da NFL mostram que também tem grande coração quando dão de cara com esse tipo de recepção. Música Por iniciativa da Confederação Brasileira de Futebol Americano, em parceria com a American Football Without Barriers, a AFWB, grandes estrelas da NFL estão no Rio de Janeiro para divulgar o esporte. Pela manhã, os ilustres visitantes encontraram com a criançada do Orfanato Pequena Cruzada. E que tal um superstar a seus pés? Esse tratamento VIP de deixar um sorriso bobo no rosto é resultado de uma grande doação de variados calçados. Acompanhado de uma cuidadosa limpeza nos pés, vale até a dancinha na comemoração. Mas e a comunicação? Em inglês? Português? Para qualquer dificuldade é só chamar o Breno. Minha mãe e meu pai nasceram em Minas Gerais e eu nasci lá nos Estados Unidos. Então eu sei falar português um pouco, mas não muito. Você sabe que o seu sotaque é de mineiro, né? Ah, todo mundo fala, todo dia. Isso aí é mineiro, né? A garotada agradece. 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 Obrigado.